Mas agora vamos continuar falando de moda, mas dessa vez é com a consultora Cláudia Manhães. Olá Hanna, olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje nós vamos falar sobre um editorial da L no México. Já está nas bancas no México, são tendências dos Max Colares, dos Max, enfim, Max Peju em geral, né? Que já vem sendo usado no Brasil, mas agora a gente vai ver com mais detalhes, até para que vocês possam se programar para os próximos eventos que vêm aí. Quem for comprar para as lojas, ou quem for acompanhar Fashion Rio, São Paulo Fashion Week, vamos lá? Bem, a primeira imagem vocês vão ver uma tiara grande, onde você vê metal, sempre misturando o dourado e o prateado. Acreditem, mas é uma coisa que voltou. Continuando, a gente vai ver um colar que é muito elegante. É um colar que ele tem, parece escamas de peixe, mas ele é todo feito em prata e usado com pérola, um brinco de pérola até retrô. Bom, aí seguindo, nós vamos chegar agora numa produção um pouco audaciosa até. Ela é toda feita em preto, a tiara é preta, o Max Colar é preto, ele é todo rebordado com pedras preciosas, enfim, vários tipos de pedras e fica riquíssimo, né? É uma coisa até que você pode fazer em casa. Na próxima imagem que vocês vão ver, os anéis são todos diferentes entre si, mas completamente diferentes. Formas, texturas, totalmente. E eu achei isso assim muito legal. Bom, agora seguindo, e para fechar, com chave de ouro, a gente vai ver aí pérolas e mais pérolas, que são, na verdade, são vários tamanhos de pérolas, em vários colares misturados entre si, e aonde você pode colocar, pode ser usado para noiva, pode ser usada, porque nós estamos no mês das noivas, né? Enfim, e na tiara também, a pérola acompanha. E a base é a renda branca, que também faz parte de um vestido de noiva. Ou seja, fica aí uma dica também para o mês das noivas, ok? Um beijo grande e até a próxima! Tchau, tchau!